. 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 Você vai no torneio? Você vai no torneio? Você quer no torneio? Esse é dois reais cada um, tá? Vai correr por volta de vocês É, bota ele Você é padrão? Não, já padrão Roberto já padrão Esse também com o outro aí Ele passou Tá bom o torneio? Tá valendo o torneio Tá valendo o torneio Tá valendo o torneio Ô tu O que é o teu tamanho? O que é o teu tamanho? Ô tu Você vai na fofadinha? Na fofadinha eu peguei Claro que eu tô na fofadinha Não, aquele não valeu não Não, não valeu não Aquele agora tá valendo Aquele agora tá valendo Aquele agora tá valendo Eu vou trabalhar agora Aquele não valeu não Eu tava brincando com você É Ai 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 Aham Aham Se você me ganha tá valendo Não valeu Nada Só se você me pagar vinte contas ali Pelo que não valeu É 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 Aí ó Pareceu um cara grande dama aqui Ô tuquinha Ô tuquinha Você é o tuquinha É Qual é o seu? Dois Só um Trato 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 E ainda joga o melhor aqui Só um de onde? Tá com Deus Vai com Deus Vai com Deus Ele ainda sabe jogar mas só que tem Ele tá passando a vitória Eu gostei de ver a exibição dele, a simpatia dele, a empolgação dele, é uma coisa bonita. Vou aprender a jogar de uma logo logo. Ele sabe jogar, só que bom. A prática não é boa, só a execução que... Parabéns, falou bonito, hein? A prática é boa, o negócio é só a execução. Antes de eu terminar o torneio... Nós dois, nós dois. Quem está arrecadando dinheiro aí? Quem está arrecadando dinheiro aí? Falta bater no chão. Falta bater no outro, falta bater no outro. Não vou pegar mais, já estou com o meu cartão de transporte. Tira assim, para o meu cartão de transporte. É... Quem for meu beijo fazer para mim, né? Foi, né? Não vou dar mais, porque eu sei que enche o meu cartão de transporte. Eu parei meu cartão. Minha, meu cartão. Me encheu para ninguém. Não comece a ficar jogando beijo, não. Não vou levantar também. Eu, os que eu tenho que bater, eu vou bater e todo mundo vai embora, hein? Quer ver mais? A casa está aqui para dentro aqui, eu quero bater em tudo. Eu não tenho que meter as duas para lá? Esses quatro tarijos é seco. Esses dois aqui é seco. Esses dois aqui é seco. Esses dois aqui é seco. Eu não vou perder. Você lembra o número de uma nevola que você me deu lá? Lá na previsória. Mulatona, bonita. Minha, filha lá na casa vai lá lá. De quinta horas. Tem gente pesado. Foi tranquilo. Quem vai entrar aqui? Vai, impedir, cara. Quem vai entrar aqui? Quem vai entrar aqui? Quem vai entrar aqui? Ela está morrendo agora? Não estou nem agora. Então estou nem agora. Não estou nem agora. Eu estou nem agora? Tu, Tu, pode escorrer o seu valor dele aqui. É essa aí que eu gosto. Vai entrar aqui o valor da trestiço, seu marido. Olha, viu ele aqui, olha. Olha os batidos no porqueiro aqui Quem está marcando aqui é o batido no porqueiro Você botou na vitória aquela aula em cima do Valdovê? Não, não tava valendo Tava valendo já Tava valendo Tava valendo Agora se você quiser aula particular aqui valendo 5 conto eu vou Bora aqui Eu perdi essa Fala alto, ninguém escutou não Perdi 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 E nessa eu vou ganhar no porqueiro Não vai me empatar O que? Já acabou ele? Já, já bati no porqueiro E aí porqueiro E aí porqueiro E aí E aí E aí E aí E aí